Confira o que foi destaque na semana do MDR. O governo federal, por meio do MDR, está atuando em parcerias com outros órgãos para socorrer as vítimas dos municípios atingidos pelas fortes chuvas no sul da Bahia. Além da liberação de recursos, a Defesa Civil Nacional está dando suporte aos gestores locais para agilizar novos repasses. Nós estabelecemos um centro de controle e de acompanhamento dos desastres. Como o presidente nos orientou, nós estamos aqui à disposição de ajudar os prefeitos a fazer esse projeto de reconstrução. Mais infraestrutura. Em São Paulo, autorizamos o início de mais uma obra. Entregamos também um reservatório de amortecimento do Córrego da Paciência. Já em Goiás, anunciamos mais de 105 milhões de reais para obras de saneamento. Em Porto Alegre, o assunto foi iluminação pública. Autorizamos a IP Sul Concessionária a captar até 80 milhões de reais por meio de debêntures incentivadas. Ainda na região sul, anunciamos quase 200 milhões de reais para financiar obras de saneamento básico no Paraná. Nesta semana, o programa Casa Verde e Amarela entregou mais de 790 moradias pelo Brasil, com investimento federal superior a 133 milhões de reais. Quer saber mais? Acesse o site e as redes sociais do MDR.